Ó, 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 meu Deus, tem alguém... Mano! Ah, eu posso ser sujo aqui, Nini? Quem tá fazendo minha bunda? Ah, é o bot. Eu não vou, eu não vou fazer o loop. Eu não vou fazer o loop. Um cara não fez o loop. Ai, eu caí, velho. Meu Deus. Mano, que bagunça. Que bagunça. Cadê vocês? Eu vou esperar vocês aqui. Eu vou esperar vocês aqui. Ah, o Kazum tem primeiro. Não, Kazum, tu freou. Por que não? Tu ferrou todo mundo. Tá todo mundo caindo, velho. Eu tô esperando vocês. Meu Deus, quem é se capotando? Olha o xurubis na minha frente. Que irônico, né, xurubis? Vou passar por ti fazendo drift, ó, ó, fazendo drift, fazendo drift, ó. Na tua cara, ó, ó. Nossa, não fui. Nossa, eu caí na ilha, eu caí na ilha. Eu não fui. Ai, eu não fui. Não passei, não passei. Tive que refazer o salto. Meu Deus, tem um carro que tá magrinho, magrinho. Olha só. Virou fininho, mano. Tá amassado. Kazum? Oh! Mano, eu gostei dessa pista. Eu amei essa pista. Consegui. Nossa, eu consegui. Eu vou esperar, vou esperar. Mano, o estado de todo mundo. Olha o bote ali. Olha o bote parando. Vamos, xurubis. Vamos, o Kazum tá na nossa frente, cara. Nossa, meu carro tá assim. Meu pelo tá pegando fogo, velho. Mano, eu tô fazendo drift aqui pra não bater em ti, viu? Eu tô fazendo uma mesa agora. Meu Deus, vai, xurubis. Vai, xurubis. Vai, xurubis. Vai, xurubis. Vai, xurubis. Xurubis. Relaxa, relaxa. Deu tudo certo. Perdemos um. Mano, o Kazum tá lá na frente, velho. Ela volta em cima de alguém aqui. Xurubis, vai, xurubis. Não para. Só acelera. Não para. Pelo amor de Deus, xurubis. Tu parou, cara. Tu parou, cara. Xurubis. Parou, xurubis. Eu bati na tua bunda, xurubis. O xurubis tá quase morto. Curou-me! Tu matou ele, cara. Tu matou o xurubis, cara. Vai, eu vou te ajudar. Eu vou te matar. Eu vou te matar, Kazum, morra. Você vai morrer nessa queda. Morreu? Morreu? Eu te vinguei, xurubis. Mano, essa pista aqui não dá, não. Mano, olha o estado. Mano, tá todo quebrado. Ela vai ouvir, acelerando esses caras. Ô, você tem mod? Como é que eu não consigo entrar com o mod? Eu vou desistir pra gente conseguir jogar. Não, não tô de mod. É o carro do jogo mesmo. Meu Deus! Meu Deus! Mano, vai começar com o loop e não vai dar. Mano, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não, não dá. Não dá. Tô caindo. Eu consegui fazer! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Eu tô fazendo a curva, tô fazendo a curva. Eu sou o vermelhinho. Tá, o problema agora é fazer o salto. Meu Deus, eu coloquei a cadeira 100 km por hora. Um monte de coloquei a cadeira no caminho. Oh! Não! Mano, o problema é o salto aqui. Não tem como fazer. A gente devia estar com o carrinho de cortar grama, mano. Mano, só eu passei, então. Eita, passei alguém por mim. Pera aí, bitch. Eu vou tentar fazer um atalho. Eu vou pegar um atalho. Eu vou pegar um atalho muito bom. Profissional aqui, ó. Profissional. Uh! Vai lá, bitch! Uou! Funcionou? Vai, Cazu, comigo! Pega na minha mão! Vai, bitch, acelera! Liga esse nitro! A gente tá... Mano, olha isso. Você sabe que vocês não podem ficar sozinhos sem mim, né? Vocês vão ter que me esperar aí, né? Meu Deus, esse cara... Mano, não tem o que fazer. Ih, eu passei! Eu passei! Aí, eu caí! Eu passei! Como é que você passou, mano? O jogo me botou. O jogo me botou. O jogo me botou. Mano, as colheitadeiras que estão aqui estão só o pó. Eu não consigo fazer o salto. Esse salto é possível, gente. Isso não é... Ah, eu caí da minha colheitadeira. Eu vou tentar parar aqui no salto pra assistir vocês. É, gente, olha, eu vou confessar que eu acho que a ideia não acabou. Oi! Ó, Chubis. Eu acho que se fosse um cortador de grama, ia dar certo. Vamos pro cortador de grama. Ou o loop não vai dar certo. Nossa, sim, mano. Vai dar sim! Eu vou esperar todo mundo ir, cara. Porque daí o pessoal se mata no primeiro. Será que a gente... Cara, para aqui do lado, aqui onde eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Mas eu... Eu vou aí, eu quero participar da bagunça. Eu quero participar da bagunça. Ai, Cazu. Vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. Nossa! Ai, chuva, chuva! Ih, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Ele faz, ele faz, ele faz. Ele faz, hein? Cara, isso foi muito hardcore. E o salto, e o salto? Ai, ninguém tá comigo, você sempre cai, né? O saltinho, hein? É só não fazer o salto. O salto ele faz. Ai! Nossa, eu perdi muita vida. Mano, eu quase morri já. Meu carro tá pegando fogo já, gente. Mas tá sendo fumaça. Cadê o Cazu? Eu não consegui até não fazer nada, mano. É o Cazu que passou aqui? Não, eu morri. Eu morri aqui, eu morri aqui no meu jogo. Eu morri aqui no meu jogo. Eu morri aqui no meu jogo. Nossa, o cara morreu. Cazu, tu tá atrás de mim. A gente só tem... Já todo mundo morreu, Cazu também. Pitch, não dá. Só tem eu e mais um cara. Eu vou ganhar. Ai, meu Deus do céu. O Pitch vai ganhar mesmo, mano. Pitch, anda. Ele passa, seu motor começa a esparciar. Mas não tem problema. Não vou, eu não vou, não vou. Não vai, não vai. Ele vai, ele vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ah! Tô vivo. Vai, corta uma árvore aí, faz uma picareta. Calma, calma, o cara tá vindo. Ele tá vindo, bicho, ele tá vindo. Ele tá vindo. Morra. Ele passou. Não, não passou não. Ele não passou não. Ele tá aí. Ele vai queimar e morrer. Ele vai morrer, ele vai morrer. Ele morreu? Ele morreu de uma faima muito engraçada, mano. Não, eu vou tentar pelo menos fazer esse pulo. Ele só bateu na pedra. Olha, ele morto ali. Oh! Pera aí, não, não, não. Esse pulo eu vou tentar. Vou tentar. Pelo menos um de nós tem que conseguir fazer alguma coisa. Oh! Vai, corpo! Não! Chegou o Doom. Não! E daí? E daí? Isso não é de DLC. Isso eu consegui num campeonato do jogo, beleza? Ele pegou o caminhão, cara. Vem cá, eu ganhei isso num campeonato de jogo que eu participei, beleza? Kazum! Kazum! Bora, Vinti! Ah, não. O Churubis, tu encostou em mim, Churubis. Calma, calma, calma. Aí, pronto. Tchau, galera. Vou comprar pão na padaria, já volto. Você vai comprar... Oh, você veio comprar pão na minha frente, você tá maluco. Ui! Só um tapinha. Alguém virou, hein? Churubis! Oh, é os dois contra mim, é? Nossa, Kazum! Mota o Pit! Mota o Pit! Vou fazer isso. Vamos atrás do Pit. Ele tá com o caminhão do demônio. Observação, Churubis falou que ia vir de Bugzilla. Você não vai me acertar tão fácil, não. Ah, agora vai ficar danzerinho? Vai ficar danzerinho. Não, eu não consigo virar. Você tão perto de mim, eu não consigo. Uh! Também que é só uma pontinha. Toma, Kazum! Como é que é, Churubis? Como é que é, Churubis? Ai, eu me prendi. Ah, perdi muita vida! Minhas rodas! Eu tô todo tortinho. Pode ter um caminhão forte. Nossa! Eu vou morrer, não! Ele vai morrer! Olê! Nossa, beleza, beleza. Então, vou tentar levar um, pelo menos. Boa, Kazum! Não! Eu tô com muito, porque a vida... Ai, ai, ai! Eu vou ficar aí no zerinho. Eu vou ficar fazendo zerinho. Meu Deus! Tem um Pit aqui, ele vai morrer. O Pit vai morrer. Não, isso é injusto. Eu não peguei, ele é mais fraco que o Bugzilla. Nossa, eu morri. Nossa. Eu morri, eu morri, eu morri. Pit vai morrer! Ah, não! Eu bati um de novo. Não! Eu fui! Agora ele tem bastante nós. Ele ganhou na cagada, velho. Cara, eu ganhei? O Kazum ganhou, ele bateu no meu sem querer. Nossa, terminou tão rápido assim, não deu nem tempo de assistir. Vai! Batam nos outros! Ai! A gente é parecido. Por que você me bateu? Eu fiz que eu mesmo. Pera, vocês estão se batendo, é? Vocês estão se batendo, é? Au! Nossa, eu bati de frente. Vou dar um tapinha nos inimigos ali. Não, eu desviei, relaxa. Nossa, eu fiquei em três rodas. Quer dizer, eu fiquei em duas rodas. Ai, eu faço curva e eu fico em duas rodas, cara. Que horrível. Eu até fico conseguindo bater bastante na galera. Ai, 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 aqui. Capotei um, capotei um. Me ajuda aqui a fazer bullying. Tô levando ele. Tô levando o quê? Nossa, eu tirei muita vida nele. Tu jogou ele em mim. Foi lindo. Vai, vai, sai, 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 Kazum. Sai, Kazum. Sai, Kazum. Ai, ele já tava morto. Tá por pouco, mano. Mano, eu fui com tudo. Meu Deus do céu. Aqui, pega o driver. Pega o driver. Ai. Pega o driver. Cadê, cadê? Meu Deus. Isso até que tá muito legal, mano. Tá fazendo bullying comigo. Tão fazendo bullying comigo. Nossa, eu tomei de três. Kazum, tu vai morrer se tu pegar o Law. E deixa que eu pego pra ti. Foi, foi, ai, ai, minha bunda. Gol. Ai, ai, nossa, me capotaram muito. Nossa. Distrai ele, distrai ele, distrai ele. Fui, toma. Ai, nossa, eu errei. Que ruim. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Pega o driver, ele tá fugindo. Pega, pega, pega. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Não, não, não. Quase que eu te mato. Nossa. Mas eu quase morri mesmo. Tem um atrás, tem um atrás indo no Kazum. Tem um cara indo atrás do Kazum aqui, ó. Não, aqui, ó. Ai, vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele. Ele tá fugindo agora. Ai, ele virou. Eu virei ele. Vai, churubis. Pô, churubis. Cara, isso que é trabalho em equipe. Eu dei um beijinho nele. Pô, eu levei mais um. Olha lá. Mano, eu tô... Meu Deus do céu. Vem aqui. Olha lá, olha lá. Ai, ai, não consegui. Micro vida, mano. Eu vim vim. Ah, minha bunda. E te levou. Eu tomei um tapão na bunda aqui. Meu Deus. Ai, Edu. Nossa. Nossa senhora. Desvi por muito pouco. Quase que eu morri. Quase que vocês se matam, mano. Ah, eu só tenho três rodas, desgraça. Mora. Quase. Um foi. Ai, meu motor foi danificado. Pega, pega o cara aqui. É um churubis ali, quase que você bateu nele. Yes, quase. Não, eu juro que eu me... Não. A gente tem que se juntar contra o cara que tem mais vida. Ai, é só virar. Eu tenho oito. Pessoal, vem se perseguem. Mata o Rode. Mata o Rode. Não. Não. O quê? O quê? Vocês se mataram. Eu fui traído. Eu fui traído.